Tá gravando, tá gravando? Gravando tudo, no estúdio R A qualidade do sucesso é nóis Esse é Roberto, sensação papai FCDs, tá ligado? Bora meu parceiro de FCDs Bora de FCDs, é nóis E desce tequila pra ela Pra galega e pra morena Essas duas de eu trabalho Quando as duas entra em cena É disputa de potoca Na frente do paredão Tá ligado? Chama a paredinha, mas que mó doce Vai explodir, vai explodir Vai explodir É bom exclusiva Tá ligado? Vai explodir Vai explodir É bom exclusiva É bom exclusiva É bom exclusiva Juninho, adesivagem Geo, tamo junto Alô, like motos E desce tequila pra ela Pra galega e pra morena Essas duas de eu trabalho Quando as duas entra em cena É disputa de potoca Na frente do paredão Ave Maria Ave Maria Devagar Olha a pressão Vou dar par, tamo junto É bom exclusiva, popopô Tá ligado? Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrado E todo show elas tão me querendo E sabe que o Roberto é o cara do momento E fumo anda braba pra poder passar o tempo E as que não queriam hoje em dia tá rendendo Pode crer, dinheiro a nossa tropa tem E humildade é lixo mas sem rédea pra ninguém Eu vou pagar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é ver minha família Bento pode crer Tá pedindo? Tiaguinho C10 Cabelinho na régua, estourou, é nóis Alô equipe desobedientes, bota pra tocar Meu parceiro Bruno Pancada Marcelo C10, tamo junto DJ Piu Piu de També Ai sou eu C10 Todo show elas tão me querendo E sabe que o Roberto é o cara do momento E fumo anda braba pra poder passar o tempo E as que não queriam hoje em dia tá rendendo Pode crer, dinheiro a nossa tropa tem E humildade é lixo mas sem rédea pra ninguém Eu vou pagar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é ver minha família Bem tu pode crer Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Ai Bruno Pancada Ai Bruno Pancada E da Lacoste em Campina É só Lacoste os parceiro É só Lacoste as novinha É só Lacoste paredão É só Lacoste o Roberto É só Lacoste os moleque É só Lacoste todo mundo É só Lacoste oh oh Assim ó Deixa ele pensar que o bonde tá fraco Mas no jacaré é o foda E ela quer descer Quer descer Quer descer Quer descer Ela joga não para Se acabar O Lacoste que patrocina você Ela quer descer Quer descer Quer descer Quer descer Ela joga não para Se acabar O Lacoste que patrocina você Ela quer descer Quer descer Quer descer Quer descer Ela joga não para Se acabar O Lacoste que patrocina você Ela quer descer Quer descer Quer descer Quer descer Ela joga não para Se acabar O Lacoste que patrocina você Bora meu parceiro MCRB Estourou mais uma papai Tamo junto Exercito fardado de Lacoste na camisa e no boné Gasta 20, 30 mil, esse é o bonde do jacaré As novinhas se amarram e com o bonde se envolve Que passinho é esse? É o bonde da Lacoste, os parceiros É só Lacoste e Campina É só Lacoste todo mundo É só Lacoste as novinhas É só Lacoste, paredão É só Lacoste o Roberto É só Lacoste, tá ligado? Chama a navegada que é sucessor Deixa ele pensar que nós tá fraco Mas no jacaré é o poder Ela quer descer, quer descer, quer descer, quer descer Ela joga não para, se acabar Põe na coxa e que patrocina você Ela quer descer, quer descer, quer descer Ela joga não para, se acabar O Roberto que patrocina você Ela quer descer, quer descer, quer descer Ela joga não para, se acabar Maik Motos que patrocina você Ela quer descer, quer descer, quer descer Ela joga não para, se acabar Vou lá conseguir patrocina você Bota para tocar no golfe, pega ação, tá ligado, né Anderson? Aquele modelo, pai Alô, equipe de desobedientes Estourou mais uma Daquele jeito É nóis Cadê? 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 O som que toca no seu paredão, tá ligado? Você é Roberto, sensação, papai Hoje o problema de muitos é só pensar em dinheiro E coisas materiais, esquece o amor verdadeiro O mundo é enganador, não esquece dessa palavra Pois quando a gente morre, a vida não leva a nada Não esquece de agradecer por tudo que você tem Porque foi Deus quem te deu, é só crer, diga amém Ore pela sua família pra Jesus abençoar Hoje eles estão do teu lado e amanhã não pode tá E a vida é trem bala, não se esquece, então não reclama Só agradece, dobre o joelho e agradece a Deus Porque a vitória é Ele quem te deu A vida é trem bala, não se esquece, então não reclama Só agradece, dobre o joelho e agradece a Deus Porque a vitória é Ele quem te deu Daquele jeito, meu parceiro Anderson do Golfo pega ação, é nóis Arof Top Cred, meu parceiro Eduardo É o bar e acabou, céu não treme tudo Bora Gabriel Marinho Hoje o problema de muitos é só pensar em dinheiro E coisas materiais, esquece o amor verdadeiro O mundo é enganador, não esquece dessa palavra Pois quando a gente morre, a vida não leva a nada Não esquece de agradecer por tudo que você tem Porque foi Deus quem te deu É só crer e diga amém Ore pela sua família pra Jesus abençoar Hoje eles estão do teu lado e amanhã não pode tá E a vida é trem bala, não se esquece, então não reclama Só agradece, dobre o joelho e agradece a Deus Porque a vitória é Ele quem te deu A vida é trem bala, não se esquece, então não reclama Só agradece, dobre o joelho e agradece a Deus Porque a vitória é Ele quem te deu Tá ligado né? Papo reto Alô estona sem acessórios? Estoura nóis aí Meu parceiro PlaySaudy, estona revestimento é nóis Bora chuação equipadora Israel divulgações Wellington Júnior, David Oliver Daquele modelo Tem que respeitar o solinho ignorado O som que toca no seu paredão tá ligado Bora meu parceiro Camarão Cedês Divulga aí Meu parceiro Max Thomas Paredinha MT Tamo junto Dois divulgações Novidade tô trazendo Toda hora e tô distante Apresento pra vocês esse solinho ignorante Novidade tô trazendo Toda hora e tô distante Apresento pra vocês esse solinho ignorante Paredão tocando Novinha descendo E esse solinho Acorda tá aquecendo Paredão tocando Novinha descendo Respeita nóis vai Paredão tocando Novinha descendo E esse solinho Acorda tá aquecendo Paredão tocando Novinha descendo E esse solinho Acorda tá aquecendo Tá ligado? Bora meu parceiro Júnior Mons Tamo junto Cego, cego O BD Mantelo é nóis Uno Pancadinha Meu parceiro DJ M Fint Rafa Barbershop No salão dos artistas Solta a vinheta Novidade tô trazendo Toda hora e tô distante Apresento pra vocês esse solinho ignorante Novidade tô trazendo Toda hora e tô distante Apresenta Tiago em CD Esse solinho ignorante Viu? Paredão tocando Novinha descendo E esse solinho Acorda tá aquecendo Paredão tocando Novinha descendo Respeita nóis vai Paredão tocando Novinha descendo E esse solinho Acorda tá aquecendo Paredão tocando Novinha descendo E esse solinho Acorda tá aquecendo Tá ligado? Olha o som que toca no seu paredão Tá ligado? Isso é Roberto Sensação papai Roberto é foda Bença Na base E na voz Meu parceiro DJ Emanuel tamo junto Novo aquecimento Pras novinha Que se amarra na dança Quando escuta o paredão Tá só a rabeta balança Aquecimento Pras novinha Que se amarra na dança Quando escuta o paredão Tá só a rabeta balança É que ela dança Dança Desce e não se cansa É que ela dança Dança Baforando o lança É que ela dança Dança Desce e não se cansa É que ela dança Dança Baforando o lança Meu parceiro Anderson Equipadora Novo Milênio Tamo junto é nóis Vai estonda sonho acessórios Estonda revestimento Tamo junto Playção da equipadora Canal grave é vida Vai Wellington Jr Novo aquecimento Pras novinha Que se amarra na dança Quando escuta o paredão Tá só a rabeta balança Aquecimento Pras novinha Que se amarra na dança Quando escuta o paredão Tá só a rabeta Vai É que ela dança Dança Desce e não se cansa É que ela dança Dança Baforando o lança É que ela dança Dança Desce e não se cansa É que ela dança Tá ligado Estoura tudo meu parceiro Israel Divulgações E JP e o Pio também é nóis Ó, o som que toca no seu paredão Paredão do tomate é nóis daquele jeito Paredão Zé Motos Golf pega ação Ai Gênio Motos